Muito bem, então, seja muito bem-vindo de volta para mais esse vídeo. E agora nós vamos retomar aquele probleminha que a gente tinha no vídeo anterior da Júlia Amanicure. Ela tinha um salário de R$ 1.500 e tinha alguns gastos, como aluguel, alimentação da família, e nesse mês ela teve uma despesa extra, que foi para pagar os remédios. E aí a pergunta era se tinha sobrado ou não, ou sobrou ou não dinheiro para a Júlia. E aí, retomando aqui, relembrando para você, a gente está mostrando que em matemática a gente tem diferentes caminhos que a gente pode seguir. A gente pode utilizar diferentes formas, diferentes estratégias de resolução e ainda assim resolver o problema satisfatoriamente. Então, a gente não fica limitado a uma única maneira de pensar. A gente pode abordar o problema por diferentes caminhos, diferentes maneiras. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é fazer uma nova interpretação desse problema. Nós vamos usar uma outra forma, um outro modo para resolver. Eu chamei aquele lá de primeiro modo. Nós vamos colocar aqui o segundo modo agora. Então, nós vamos fazer isso de uma segunda maneira, de uma outra maneira, e mostrar para você que a gente chega também na mesma conclusão, na mesma resposta, a resposta correta desse problema. Então, agora a gente vai começar esse segundo modo. E, diferentemente aqui do primeiro modo, nós vamos vir aqui no aluguel, na alimentação da família, ou até mesmo nessa despesa extra aqui com os remédios, e ver quanto cada um deles vai corresponder em reais, para depois somar e ver se os R$1.500 que ela recebe de salário vai ser suficiente, e se for suficiente, se vai sobrar ou não dinheiro. O que nós vamos fazer é que, já que todos esses gastos aqui que eu citei, eles estão em fração do salário dela, ou eles estão como uma parte do salário dela, nós vamos juntar todos eles, vamos somar todos eles, vamos descobrir o gasto que ela vai ter total. Nós vamos descobrir uma fração que vai representar o total de gastos dela. Então, vamos colocar aqui os gastos. Então, nós vamos somar todos eles para tentar descobrir qual vai ser a fração que representa os gastos que a nossa Júlia e a Manicure vai ter nesse mês. Então, vamos lá. A Júlia teve aqui, com o aluguel, um quarto do salário comprometido. Então, o primeiro gasto que eu vou lançar aqui, ou a primeira despesa, é um quarto referente ao aluguel. Nós vamos juntar isso, nós vamos somar isso com as outras despesas que ela teve também. Por exemplo, a alimentação da família, nós temos aqui 2 quintos do salário indo embora. Então, 2 quintos do salário comprometidos com a alimentação da família. E falta agora essa despesa extra que ela teve especificamente nesse mês, que essa despesa extra, referente aos remédios, comprometeu aqui 3 oitavos do salário dela. Então, 3 oitavos, tá? Então, o que nós temos que fazer aqui agora é somar essas 3 frações aqui. E vamos fazer isso. Cabe observar aqui, ó, que como essas frações aqui, elas têm denominadores diferentes, se trata aqui de dividir esse salário em partes diferentes. Portanto, a gente não pode simplesmente sair somando isso aqui de qualquer jeito. Então, a gente vai, tipo, primeiro aqui tentar buscar uma estratégia para burlar esse fato, né? Então, a gente vai pensar o seguinte, se eu dividir em 4, obviamente, o tamanho, assim, o resultado vai ser diferente de dividir em 5 e vai ser diferente de dividir em 8. Então, eu vou querer tentar dividir em um número que seja ao mesmo tempo múltiplo de 4, ao mesmo tempo múltiplo de 5 e ao mesmo tempo múltiplo de 8. Seria legal também se esse número, que seria múltiplo de 4, 5 e 8, fosse o menor possível para a gente não ter, tipo, esforço desnecessário. Quando você quer achar um múltiplo comum, né, entre esses 3 números e o menor possível, o que você está querendo calcular, a gente chama de MMC, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o MMC entre 4, 5 e 8. Então, vamos colocar isso aqui no canto. E eu vou fazer isso aqui e para cá, ó. Então, a gente quer fazer o MMC entre os números 4, 5 e 8. A gente quer achar um número que seja múltiplo comum desses 3, tá? E que seja o menor possível, por isso é mínimo múltiplo comum. Então, como é que a gente faz o MMC? Bom, a regra prática para calcular isso aqui é bem simples, né? Acredito que você não deve ter dificuldade com isso. A gente faz o seguinte, a gente coloca aqui 4, 5 e 8, que são os números. A gente passa uma linha aqui e faz a fatoração em números primos desses 3 números. Bom, então, a gente vai ficar aqui entre 4, 5 e 8. Enquanto tiver números que podem ser divisíveis pelos primos, pelos menores primos possíveis, eu vou continuar fazendo essas divisões, tá? Então, 4, 5 e 8 podem ser divididos pelo primo número 2, né? Então, eu posso colocar 2 aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 5 dividido por 2 não dá inteiro, não dá exato. Então, aqui a gente vai colocar 5, repete. 8 dividido por 2 dá 4, dá exato. Continuo tendo números pares, ou seja, números que podem ser divisíveis por 2. Então, eu continuo dividindo aqui por 2. 2 por 2 dá 1. 5 por 2 não dá exato, então eu coloco 5 aqui e repete. 4 por 2 dá 2. Novamente, eu tenho 2 aqui, né? Então, eu vou mais uma vez dividir por 2. E aí, vai ficar 1, 5 e 1. E agora, a gente não tem nenhum número mais que dá por 2. O próximo primo 3 também, a gente não vai ter ninguém aqui que dá para dividir por 3. E aí, a gente vai para o próximo primo, que seria o 5. E aqui, eu vou colocar 5. Logo, eu vou ter 1, 1, 1. E aí, terminou o problema. A gente já descobriu qual é o MMC desses três números. Basta a gente escrever isso aqui agora como 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, isso aqui é 2 à terceira vezes 5, tá? 2 à terceira é multiplicar o 2 por 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5 dá 40. Logo, a gente pode escrever aqui que o MMC entre 4, 5 e 8 é 40. Ou seja, o 40 é múltiplo do 4, o 40 é múltiplo do 5, o 40 é múltiplo do 8. E o 40 é o menor múltiplo desses três números, tá? Não existe outro cara que seja múltiplo desses três e que seja menor que 40. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai continuar aqui o que a gente estava fazendo e a gente vai transformar essas frações aqui em frações equivalentes a essas, só que com o denominador 40, porque aí todas elas vão ter o mesmo, digamos, tamanho, né? Como o denominador é igual, a gente vai dividir tudo por 40. Todas elas vão ter partes iguais e aí a gente pode simplesmente somar. Então, eu vou colocar aqui 40, né, para essa. Vou colocar aqui 40 para essa. E vou colocar aqui 40 para essa, que é o mínimo múltiplo comum, tá? Então, vamos criar frações equivalentes aqui, aquelas lá. Então, como é que a gente faz isso aqui de um jeito bem simples? O que a gente tem aqui é que eu tinha... Eu estava dividindo essa fração aqui em quatro pedaços. Agora, eu quero dividir em 40. Então, perceba que de quatro para 40, eu tive dez vezes de aumento aqui, né? Dez vezes mais. Quatro vezes dez, quarenta. Então, se eu dividir em quatro e pegar um, é o mesmo que dividir em 40 e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Vou fazer aqui uma coisa equivalente. Então, se eu multipliquei por quatro, por dez aqui embaixo, quatro vezes dez virou quarenta. Aqui, eu vou fazer vezes dez também. Então, eu vou fazer um vezes dez e aí vai ficar dez aqui em cima, ó, dez, tá? Então, dez quarenta avos é a mesma coisa que um quarto. Na prática, a gente acrescentou um zero aqui nos dois e aí manteve essa proporção, portanto, essas frações são equivalentes. Dá no mesmo usar um quarto, dá no mesmo usar dez quarenta avos, não vai fazer diferença. Então, eu vou fazer a mesma lógica aqui. O cinco, ele vira quarenta, tá? E eu sei que aqui o quarenta é múltiplo do cinco, então, cinco vezes oito, né, é quarenta. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Já que a gente dobrou aqui a parte de baixo, a gente vai dobrar a parte de cima. Vai ficar dois vezes dois, vai dar quatro aqui. Ah, desculpa. Dois não, né? Oito, dois vezes oito. A gente vai fazer o mesmo que a gente fez aqui na parte de baixo. Então, dois vezes oito, dezesseis quarenta avos, tá? E, finalizando, o oito virou aqui quarenta e a gente sabe que oito vezes cinco é quarenta. Então, oito vezes cinco, quarenta. Logo, essa parte aqui, que era três, também vai ficar cinco vezes maior, tá? Então, para manter a proporção, para ser frações equivalentes, nós vamos ter que oito vezes cinco, quarenta, três vezes cinco, quinze, certo? Então, aqui a gente já consegue agora somar essas três frações aqui. São todas essas aqui equivalentes, aquelas ali de cima. Então, somar essas três e somar as três de cima dá no mesmo. Só que a vantagem é que essas três aqui, todas elas têm o denominador valendo quarenta. Logo, a gente pode simplesmente somar as partes na parte de cima. A gente mantém o quarenta aqui embaixo, já que a gente está dividindo em quarenta. E aí, a gente vê quantas partes a gente vai ter na parte de cima. Então, simplesmente agora, a gente vai colocar aqui na parte de baixo da nossa fração, tá? A gente vai colocar quarenta. E aí, a gente vai somar aqui dez mais dezesseis mais quinze. Então, vai ficar dez mais dezesseis mais quinze. Isso aqui vai ser aquela fração que corresponde ao gasto total que a Julia Manicure vai ter nesse mês. Então, vamos lá colocar essa resposta aqui embaixo, que vai dar... Vou colocar aqui, ó... Então, essa fração aqui vai ser de quarenta avos aqui embaixo. Dez mais dezesseis mais quinze. Isso aqui tudo dá quarenta e um. Então, essa fração aqui é quarenta e um quarenta avos, tá? Então, se você observar aqui, o resultado é uma fraçãozinha que corresponde ao total de gastos dela. Essa fração aqui, curiosamente, deu quarenta e um quarenta avos, que a gente chama de fração imprópria. O que é uma fração imprópria? Bom, a fração própria... Vamos falar de fração própria primeiro, porque a fração imprópria é definida como a fração que não é própria. Então, a gente tem que saber o que é uma fração própria para saber o que é uma fração imprópria. A fração imprópria é a não própria, tá? Então, uma fração própria é aquela que a gente tem o numerador, que é a parte de cima, menor que o denominador, que é a parte de baixo. Por exemplo, um quarto. Um é menor que quatro. Parte de cima menor que a parte de baixo. Fração própria. Dois quintos, a mesma coisa. Dois numerador, cinco denominador. Dois quintos é uma fração própria. Três oitavos também é uma fração própria. E uma fração imprópria, então, é aquela fração que não é própria. Portanto, a parte de cima deve ser igual ou maior do que a parte de baixo, que é o caso 41 é maior que 40. Nesse caso, o que quer dizer que essa fração é imprópria? Bom, nesse caso, a gente sabe, então, que esse valor aqui vai dar maior que 1 ou igual a 1, né? Quando é uma fração imprópria, pode ser igual à parte de cima que é de baixo ou maior que a parte de cima que é de baixo. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que esse número vai dar maior que 1, ou seja, ela gastou mais do que ela tem. Então, se ela pensar que ela pegou o salário dela de 1.500 reais e dividiu em 40 partes, ela gastou 41 partes. Então, das 40 partes disponíveis que ela tinha, ela gastou todas e ainda gastou uma a mais, que ela vai ficar devendo ainda, que ela vai ter que pagar, provavelmente, no futuro. Então, nesse caso aqui, a gente poderia resolver o problema também sem necessariamente ver quanto que ela gastou em reais. Nesse caso, se você quiser, pode fazer 41 quarentavos de 1.500. Então, a gente poderia, assim, completar ainda mais isso aqui, né? Falar, ó, 41 quarentavos é o que ela gastou, né? Nesse mês. Então, é a fração que corresponde a todo o gasto dela, o gasto conjunto das três, com as três despesas que ela teve, principais aqui, o aluguel e a alimentação da família, além da despesa extra com os remédios. Então, 41 quarentavos de 1.500, que é o salário dela. Então, se a gente fizesse essa conta aqui, a gente ia ter 41 quarentavos vezes 1.500, tá? E aí, simplificando aqui, né? Vamos fazer, vamos cortar esse zero aqui, cortar esse zero aqui. A gente já tinha feito ali 1.500 por 4, tinha dado 375, né? Então, 150 aqui, nesse caso, por 4, em vez de 375, vai dar 37,50. E aí, a gente vai ter aqui 41 vezes, né? 37,50. Logo, a gente ia ter aqui 41 vezes 37,50, ia dar os mesmos 1.357,50, que é o quanto ela gastou, né? Tipo, é o quanto ela... não, não, 1.500... opa, está errado aqui, né? É 1.537,50. 1.537,50. Esse é o valor que ela gastou, na verdade. Então, aqui, o gasto foi de 1.537,50, 41 quarentavos do salário dela, ou seja, de 40 partes do salário, ela gastou 41, nenhuma, então, isso deu 1.537,50. Ela gastou 37,50 a mais do que ela tinha de salário, né? Então, não sobrou dinheiro. Pior que isso, ficou devendo 37,50, que ela vai ter que pagar futuramente. E você poderia ainda fazer de uma outra forma. Se você não gosta muito de fração, você poderia trabalhar com porcentagem. Então, transformaríamos essa fração aqui em porcentagem, transformaríamos essa aqui em porcentagem, essa outra aqui em porcentagem, somaríamos tudo, e aí a gente observaria. se deu mais que 100%, se deu igual a 100%, ou se deu menos que 100%. Então, se o gasto dela fosse menos que 100%, aí ela teria uma sobra de dinheiro. Como aqui, nesse caso, a gente já sabe, se a gente fizer isso, a gente vai ter um valor maior que 100%. Então, a gente poderia transformar aqui tudo em fração, em porcentagem, e aí ficaria assim, 1 quarto é 1 dividido por 4, né? Então, isso aqui dá 25%. Então, eu posso transformar 1 quarto em 25%. 1 quarto é o mesmo que 25%. E aí eu teria esse gasto com aluguel. 2 quintos, que é da alimentação com a família, se eu transformar isso aqui em porcentagem, 2 dividido por 5 dá 0,4. Isso aqui dá 40%. Então, isso aqui é 40% que ela gastou aqui do salário dela com alimentação com a família. E aí, 3 oitavos, 3 oitavos vai dar 37,5%. 37,5% do salário dela foi com essa despesa extra aí dos remédios. E aí, se você somar tudo isso aqui, então, a gente pode vir aqui e somar todos esses valores, né? Então, somando todos esses valores, a gente vai perceber que isso aqui ia dar 40% com 25, 65%. 65% com 30% dá 95%, aí passa 2,50, né? Então, vai dar 102,5%. Ou seja, deu mais de 100%, ela gastou mais do que ela tinha. A gente já sabia disso também. Então, aqui a gente poderia concluir essa mesma resposta que a gente já deu aí nos outros exercícios, tá? Então, o gasto dela, isso aqui, o gasto dela, ele passou de 100%. Ele deu mais que 100%, ela gastou 102,5%. Ou seja, além de gastar o que ela tinha, ela ainda vai ficar devendo para ter que pagar esses acréscimos aqui de 2,5% ou 37,50% em meses futuros, já que ela gastou mais do que ela recebeu, tá? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. A gente termina aqui agora também esse segundo modo. Já tínhamos feito uma outra maneira lá no vídeo anterior. E aí, a gente encerra aqui esse probleminha com a dica aí de que a gente pode fazer diferentes abordagens, traçar diferentes estratégias e chegar na mesma resolução, na resolução correta dos problemas, tá? Um abraço, valeu, e a gente se vê na próxima. Até mais! E aí E aí E aí Obrigado.